Oi, amores de mami! Hoje eu vou falar pra vocês o que será de nós. E antes de continuar assistindo esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e ativar a sinetinha, não é verdade? No último vídeo que eu soltei a semana passada, no dia 31, o último dia do VEDA, eu falei pra vocês sobre a nossa nova fase, sobre a gente não trabalhar mais no ramo do mundo da moda, que agora nós vamos nos dedicar mais ao YouTube. E a gente tá combinando algumas regrinhas aqui em casa, não é, Ben? É, regras de convivência em casa. Eu estou muito preocupada com essa nova fase pra saber se as regras de convivência vão dar certo. E nós resolvemos pegar um dos quartos aqui de casa, é um quarto que está vazio, ele estava quase vazio, a gente terminou de esvaziar ele hoje, então peço perdão pelo eco, embora eu esteja de microfone de lapela, mas o eco aqui, eu mesmo tô sentindo o recuo aqui. E a gente resolveu fazer deste quarto, que era um quarto de hóspedes, mas como aqui em casa tem vários quartos de hóspedes ocupados, como vocês sabem, nós resolvemos fazer este quarto o nosso escritório. Então aqui eu vou fazer um estúdio, né, Ben? Nós vamos fazer dois cenários, nós vamos fazer uma mesa de escritório com computadores, não é? Nossa área de trabalho. E a gente tá combinando algumas regrinhas básicas de convivência. Então, uma das regras que a gente combinou, vamos ver se vai dar certo, daqui 30 dias eu volto pra contar pra vocês como está sendo, é a gente não andar de pijama, a gente não andar de crocs, a gente... Se vestir e passar pra trabalhar. A gente fazer a barba, né amor? Que ele já não fez hoje. Ó, já furando a regra, Ben. E nós vamos tentar nos organizar e fazer um cronograma. Hoje é sábado. Hoje é sábado, mas a gente tá aqui trabalhando, ó. E nós vamos fazer cronograma de trabalho. Nós vamos fazer academia, não é? Nós pretendemos ir pra academia três vezes por semana, eu acho. É, vamos ver. É, nós queremos cuidar da saúde, nós queremos nos exercitar. E a gente vai trabalhar com o canal no YouTube aqui de uma forma mais firme, mais frequente. E pra isso nós vamos criar um ambiente. Um ambiente que a gente entre pra trabalhar e que a gente saia pra almoçar e que a gente volte pra trabalhar. Isso. Não é? E essa regra de convivência, a gente já fez algumas regras aqui e ainda não tá muito certo. Não, óbvio. Tem tempo ainda. E outra coisa, outra coisa que eu já tô aflita é que o despertador toca às 6h30 da manhã. E meu sonho de aposentadoria era poder dormir. Ah, não precisava dormir até meio de dia, mas dormir até a hora que o meu corpo quisesse. Mas o papi, ele não aceitou na cabecinha dele que nós somos aposentados. Mas o meu corpo já me diz a hora que eu tenho que levantar. Então a gente ainda tá estranhando esse fato de levantar a hora que quiser. O papi levantou às 7h30 hoje e eu levantei às 9h. Até às 8h. E eu levantei às 9h. Por quê? Porque eu tô aposentada. Eu posso trabalhar a hora que eu quiser. E eu vou dar um tour aqui com o quarto vazio pra vocês conhecerem o nosso novo ambiente de trabalho. A gente vai trabalhar daqui todos os dias. A gente vai fazer cenário. A gente vai pôr cortina. Então nós vamos fazer o eco. Isso, o eco vai... Eu espero que o eco vai diminuir. Com o cenário, com os móveis vai diminuir. É, e a gente vai fazer uma transformaçãozinha aqui sem gastar muito dinheiro. Porque como vocês sabem, nós estamos vendendo a casa. Nós estamos vendendo a casa, sim. Mas enquanto não vende, nós vamos usufruir da casa. Então, nós vamos dar um tour aqui pra vocês. Só pra vocês conhecerem o nosso novo ambiente de trabalho. Tá? Vou fazer um tour aqui pra vocês. Esse é um quarto vazio. Quase nunca foi ocupado. Quase nunca foi usado aqui da casa. E aqui é um banheiro. Esse era o quarto de hóspedes. Esse era o verdadeiro quarto de hóspedes aqui da casa. Mas é um quarto que nunca foi usado praticamente, ó. Mas tem shampoo ali da época que as meninas moravam aqui. Porque elas gostavam de tomar banho neste banheiro. Aqui é uma pia gigante. Que eu acho que eu vou dar banho nos meus netos um dia aqui ainda. Não, brincadeira. Eu tô vendendo a casa. E aqui é o quarto. Nós vamos fazer vários ambientes aqui de gravação. Nós vamos colocar nossa mesa de trabalho aqui nesse lado. E aqui, olha, a gente tem uma varanda gigante. Que sai para fora de casa. Que a gente vai fazer aqui uma churrasqueira, uma piscina, umas plantas. Mentira, brincadeira. Nós não vamos fazer nada não. Mas é deste tamanho aqui, uma varanda gigante. Que tinha aqui no quarto de hóspedes. A luz tá estourada. Mas é isso. Esse é o quarto. O papi vai colar os rodapés. Há tanto tempo que a gente não entra aqui, gente. Que a gente nem tinha visto que os rodapés tinham descolado. E o papi vai fazer, colar os rodapés e fazer umas obras aqui. Para que vire nosso ambiente de trabalho. E aí a gente vai mostrando tudo para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos estar mais presentes aqui na internet. Não é, meu bem? E para vocês que ficaram preocupados conosco, com a nossa vida. Nós agradecemos. Nós ficamos muito felizes com os comentários de todos vocês. E só para esclarecer. A gente não vive do YouTube. A gente tem outra fonte de renda. Nós temos imóveis de aluguel. Então a gente tem uma fonte de renda. Por isso a gente pôde tomar uma decisão de aposentadoria. Mas o canal, não é? O canal é um propósito nosso. A gente gosta muito. Nós gostamos muito da companhia de vocês. Você nos distrai. Vocês interagem com a gente. Não é, meu bem? E a gente gosta muito da vida aqui na internet. Eu que entrar de dinheiro. E nós vamos gastar. Nós vamos viajar. Não é, meu bem? Vamos aproveitar. Nós vamos aproveitar. Então é isso. Não se preocupem conosco. Nós estamos muito bem. Nós estamos felizes. E a gente quer só contar com a presença de vocês cada vez mais aqui no canal. E a gente quer a companhia de vocês. É isso. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.